TEM DO LADO ALI FIM, OLÁ, POIS É, QUALES TURIMO, PEGUEI TEM DO LADO ALI FIM, OLÁ, POIS É, QUALES TURIMO, PEGUEI TEM DO LADO ALI FIM, OLÁ, POIS É, QUALES TURIMO, PEGUEI TEM DO LADO ALI FIM, OLÁ, PEGUEI TEM DO LADO ALI FIM, OLÁ, POIS EZA, KNEG, OLÁ TEM DO LADO ALI FIM, OLÁ O SEGA vai 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 Ah, esse cara morreu, velho Pois é, matou eu